Questão 3. Todas as frases abaixo estão ligadas ao mundo do futebol e nelas se destaca uma expressão popular. Assinale a opção em que a mudança proposta de substituição de uma dessas frases por linguagem formal está adequada. Então é uma questão que cobra variação linguística, né? O sentido delas. Letra A. O mundial de futebol é competição e competição é guilhotina. Quem perder, dança. Então é só, é competição e é guilhotina. Quem perder, fica fora. Está eliminado. Dança. Realmente, está eliminado. Gosto de alternativa A. Não me considero um jogador violento. O problema é que às vezes fico de cabeça quente e tenho reações inesperadas. E fico de cabeça quente, eu fico irritado. Não preocupado. Fico de cabeça quente, fico irritado. Não é preocupado. Alternativa C. Para ser técnico num país de 150 milhões de técnicos, só mesmo tendo um saco de ouro. Somente tendo muita paciência. Um saco de ouro. Tendo muita paciência. E não a ideia do bom humor. O futebol brasileiro virou a casa da mãe Joana. Todo mundo entra, dá o pitaco, sai, fala. Todo mundo fala da sua opinião. Não é espaço de corrupção. Os jornalistas de esporte só têm 50 perguntas que fazem em quaisquer circunstâncias. O diabo é que, se você der a oportunidade, eles fazem todas elas. O problema não é interessante. Não é algo interessante. Isso é um problema. O problema, o diabo, o problema é que, se você der a oportunidade, eles fazem todas elas. Então, a alternativa A realmente é correta.